Agora, claro que eu não posso deixar de te perguntar, amiga, que babado foi aquele que você teve com caneta azul? Sério? Eu quero saber que babado foi esse, amigo. Vocês namoraram? Não, não. Ah, não namorou? Não, não namoramos. Foi só um rolinho. É, só foi ali mesmo no programa, no Rodrigo Faro. Depois ele queria namorar, mas ele no Maranhão, eu aqui, não dá, né? Mas te atraiu? Ele não amou de pessoa, sabe? Mas não. Amizade. Não deu certo? É, amizade. Então quer dizer que o culpado foi o senhor Rodrigo Faro? É, o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro que fez isso com você. É, já pensou, menina? Mas você gostou? Vocês chegaram a sair, beijar, ficar? Não, ou não? Não, não. Não rolou nada? Não. Ah, tá, entendi. Rodrigo Faro, viu? Não deu certo. O relacionamento, você vai ter que arrumar outra pessoa agora. Fala pra pessoa, Rodrigo. Eu tô aqui solteira, Rodrigo. Arruma um bofe pra mim. Tô na pista pra negócio, hein? Olha aí que danadinha, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.